Não estou julgando ninguém. Olha aqui, você acha que a justiça vai mandar um mandado de prisão preventiva para uma pessoa que não está envolvida em nada? Você acredita realmente que a justiça vai emitir um mandado de prisão preventiva para um dos artistas mais bem-sucedidos do Brasil, que tem um público gigantesco, milionário, se ele não tivesse absolutamente nada de envolvimento? Você acha que a Deolane Bezerra está presa até agora porque é uma prisão preventiva porque ela não tem nenhum tipo de envolvimento? Não, é porque a justiça quer explicações. Inclusive, eu acabei de ler o seguinte, que a justiça suspendeu o passaporte do Gustavo Lima e o porte de armas de fogo também. A justiça cita nessa determinação dela que o Gustavo Lima protegeu foragidos, pessoas que a justiça estava mandando prender. O Gustavo Lima fez uma viagem para a Grécia. Foi e, na volta, essa galera não voltou. Tem um casal aí que não voltou. Ficaram por lá, tá? Então, a justiça diz o seguinte, a juíza fala, é imperioso destacar que Nivaldo Batista Lima, nome de registro de Gustavo Lima, ao dar guarida a foragidos, demonstra uma alarmante falta de consideração pela justiça. A juíza cita na determinação que o Gustavo Lima fez uma viagem à Grécia junto com os investigados no âmbito da Operação Integration. O pau torando aqui no Brasil, Deolane sendo presa, avião dele sendo preso também, sendo bloqueado, bens dele sendo bloqueados e ele viajando para a Grécia, fazendo viagem internacional com suspeitos por lavagem de dinheiro, lavagem de 3 bilhões de reais. Aí eu chamo vocês para um conselho de mãe. Sua mãe nunca disse assim, me diga com quem andas e eu te direi quem és. Poxa, se os caras estão sendo investigados por lavagem de dinheiro de 3 bilhões de reais no Brasil, a justiça está atrás desses caras, vou eu, uma pessoa de bem, uma pessoa que não devo nada a ninguém, me misturar com essa galera e fazer uma viagem internacional para a Grécia? Você, assim, será que o Gustavo Lima é tão inocente a esse ponto? Uma coisa, ele chegar e dizer assim, olha gente, eu realmente não sabia do que estava acontecendo, estou aqui para ajudar a justiça, porque se um ladrão, se um assassino, que está sendo procurado pela justiça, que foi emitido, um mandado de prisão preventiva para ele, a justiça está procurando essa galera, eu escondo essa pessoa na minha casa, eu viajo com essa pessoa, eu sei o paradeiro dessa pessoa e eu não comunico à justiça, eu estou sendo cúmplice dessa pessoa, certo? Tem um mandado de prisão preventiva agora para o Gustavo Lima, ele querendo ou não, se ele vai ficar um dia, dois, três, quatro, cinco, não interessa, mas ele vai ser preso, isso aqui é um mandado de prisão preventiva, não é um mandado de, vamos ver como o Gustavo Lima está, é prisão preventiva, ele vai ser preso sim, isso é uma decisão da justiça, a juíza mandou, e não é por acaso, tá gente? E ainda a justiça, a juíza fala o seguinte, na ida, a aeronave transportou Nivaldo Lima, que é o Gustavo Lima, e o casal de investigados, seguindo o trajeto, saíram de Goiânia, foram para Atenas, de Atenas para Cávala, no retorno, Cávala, Atenas, Ilhas Canárias, teve mais uma parada aí desse avião, e depois Goiânia, o que sugere que José André e a Isla possam ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, na Espanha, descreveu a magistrada. Que encrenca, Gustavo Lima! E aí eu pergunto para vocês, precisava, gente? Olha, ele ainda vai ter que se explicar, tá? Ele está sendo investigado, ele está sendo acusado, certo? Ele está sendo acusado, ele está sendo acusado de estar envolvido numa lavagem de dinheiro das brabas. Ele está sendo acusado, ele ainda não foi culpado, ele está sendo acusado, certo? A justiça está o acusando, está aqui, ó, tem um mandado de prisão preventivo, porque ele está sendo acusado de uma coisa muito grave. Se ele for culpado, eu pergunto, precisava? precisava se envolver? Precisava participar de lavagem de dinheiro? Um cara jovem, bem-sucedido, com vários empreendimentos, respeitado, com um hit atrás do outro. Que ganância, gente, é essa? Eu olho para o Gustavo, assim, eu acho que o que mais choca, gente, é justamente isso. não é um cara que está lascado, que está todo endividado, que a gente até poderia fazer uma piada, que, pô, o cara está endividado para caramba, está devendo pensão, né? Sei lá, foi no calor do momento, se envolveu com isso daí, mas um cara que tem um hit estourado atrás do outro, milhões de reais, troca de jatinho, né? Seguido, faz viagens internacionais, tem uma família maravilhosa, uma mulher linda, uma carreira no Brasil, uma carreira internacional, um dos poucos artistas que subiu, ganhou fama e continuou na fama e continuou lançando tantos hits. Precisava, gente, está envolvido com isso aqui, receber um mandado de prisão. Viajar com pessoas que estão sendo investigadas por lavagem de dinheiro, pessoas que estão sendo procuradas pela justiça. será que a certeza da impunidade, do eu conheço muita gente, eu sou muito influente, eu sou pra caramba e ninguém vai me pegar, é tão grande assim? A certeza da impunidade de que nada vai acontecer ou de que o dinheiro banca tudo, o dinheiro faz, né? A pessoa se livrar dessas enrascadas tão grandes. precisava o Gustavo Lima estar envolvido num negócio desses? Porque, gente, isso aqui, o mandado de prisão não é emitido à toa. Não é emitido à toa. Quem tem um mandado de prisão preventiva tem que explicar alguma coisa na justiça, tá? Tem que prestar conta. E outra, está sendo investigado. Porque pra justiça botar no chilindró sem telefone celular, sem nada, é porque solto incomoda. é porque solto atrapalha. Se a justiça está mandando prender, é porque solto está incomodando. Solto está fazendo coisa que não deveria fazer. Como, por exemplo, viajando pro exterior, fazendo viagem luxuosa pra Grécia, brindando na nossa cara com pessoas que estão sendo investigadas e que também devem explicações pra justiça e ainda não deram. E justamente por isso a juíza mandou suspender o passaporte do Gustavo Lima, porte de arma de fogo e mandado de prisão preventiva. Se ele vai ficar um dia, um mês, a gente ainda não sabe. Mas ele vai ser preso. Isso aqui é um mandado de prisão. Isso aqui não é um WhatsApp pra saber como que o Gustavo Lima tá, quantos hits ele soltou esse ano. Enfim. Inclusive, se eu não me engano, o Gustavo Lima não disse que ia dar uma pausa? deixa eu pesquisar aqui, porque eu tenho a sensação de que o Gustavo Lima disse que ia dar uma pausa nos shows. foi em agosto? O que que ele disse? Ah, 18 de agosto. Será que é a mesma manchete que a gente tá vendo? Olha aqui, gente, eu tô aqui numa notícia, tá? Acabei de puxar aqui, ó, no meu telefone, por isso que eu tô falando com vocês aqui, que diz o seguinte, Gustavo Lima anuncia que vai dar pausa na carreira e explica motivo. Num vídeo registrado por fã, o cantor aparece emocionado e revela o que levou a tomar decisão. 18 de agosto, tá? Ele, vou dar uma paradinha. Quando que a Deolane foi presa? Foi 4 de setembro? Nossa, que censo, né, do Gustavo Lima. Olha, ele é quase uma mãe de Ná, né? Porque no dia 18, gente, ele diz assim, eu vou dar uma paradinha, considerado, ó, aqui, ó, considerado embaixador dos sertanejos, o cantor Gustavo Lima pegou os fãs de surpresa durante uma apresentação ao anunciar que pretende fazer uma pausa na rotina intensa de shows. Em vídeo registrado por uma fã, o artista parece bastante emocionado e revela que a decisão foi motivada pelo desejo de passar mais tempo ao lado da própria família. A Deolane foi presa no dia 4 de setembro, do dia 18 de agosto ao dia 4 de setembro dá o quê? Uns 20 dias? Não. Do dia 18 ao dia 30 dá 12, do dia 12 ao dia 4 dá uns 15 dias. Então, uns 15 dias antes da Deolane ser presa, o Gustavo Lima começa a dizer que, ai, gente, vou passar mais tempo em casa com a minha família, sabe como é que é? Tem viajado demais. Do nada. Ano que vem... Ah, olha só o que ele... Ai, gente, olha o que o Gustavo Lima disse durante o show, ano que vem vai ser um ano diferente na minha carreira. É, se ele estiver preso realmente vai ser bem diferente. Vai ser um ano diferente na minha vida. É, Gustavo Lima, dependendo da explicação que você for dar para a juíza de bens e tudo mais, talvez seja. Gente, olha o que ele diz. Um ano onde a gente vai dar uma descansada, sabe? É, né, se estiver preso realmente. Tenho dois filhos para criar, dois molequinhos lindos, educados e sensacionais e uma mulher maravilhosa. Isso eu concordo. Com 25 anos de carreira, o sertanejo também aproveitou o momento para refletir sobre a intensa jornada que trilhou durante todos esses anos e afirmou que raramente consegue tirar férias. 15 anos antes de estourar a Operação Integration. Gente, vocês estão fazendo a mesma análise do que eu? 15 dias antes de estourar a bomba. Porque a justiça não começou a investigar no dia 4 de setembro, tá? A polícia, ó, a polícia, inclusive, espera. Deixa eles se enforcar, sabe? Eles vão, deixa a movimentação acontecer. Porque a justiça, ela investiga antes, né, do caso vir à tona. Então, a Operação Integration, que explodiu no dia 4 de setembro, na verdade, já vem acontecendo há mais tempo. Certo? Já vem acontecendo há mais tempo. 15 dias antes da bomba estourar, 15 dias antes da polícia ir lá e pegar o avião dele, ele resolve parar. Ele resolve dizer assim, ah, gente, é... eu estou... eu estou... pensando, refletindo mais, sabe, sobre... estou refletindo mais sobre minha... minha vida, preciso parar, né, um pouco mais. Loucura, né? Bom, gente, lembrando, tá, ele está sendo acusado. Ele só vai ser considerado culpado ou inocente no final dessa investigação, tá? Por enquanto, tanto ele quanto a Deolane são acusados, tá? A justiça, inclusive, o manda prender, bota aí esse mandado de prisão preventiva justamente para poder investigar a fundo, né, para poder, para que a justiça de fato seja feita. Pode ser que ele seja inocente? Pode. Pode ser que ele só esteja lá, só estava, né, viajando, né, com as pessoas mal intencionadas? Pode. A justiça ainda não os condenou, nem a Deolane e nem Gustavo Lima, certo? Mas, assim, se chegar num ponto de ser, de fato, culpado, não precisava, né? Eu perguntei aqui no nosso chat se você acha que o Gustavo Lima é inocente. Sim ou não? Temos 506 votos. Como é que está aqui a nossa votação? Olha, está meio a meio, hein? Está bem parelho. 50, não, espera aí. 46% votaram que sim, que acham que o Gustavo Lima é inocente. E 54% acham que não, que ele não é inocente. Está bem dividida aí, né, a nossa enquete. Eu acho que realmente é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro envolvido. é uma pessoa pública, é um cara famoso, é um cara respeitado, que tem muita influência. Eu acho que é por isso que a gente se choca ainda mais, né? Por um cara, assim, que tem tanto potencial de ganhar dinheiro, de fazer fama, de criar novos empreendimentos. É um baita garoto propaganda. Tem vários contratos de publicidade pelo Brasil inteiro com marcas muito famosas. É um dos sertanejos que ganhou fama muito cedo e que permaneceu na fama e que permaneceu lançando muitos hits, que agencia outros sertanejos também. Então, é chocante por esse quesito. E eu amo o Gustavo Lima, gente. Eu adoro as músicas do Gustavo Lima, adoro o artista. Já me diverti horrores, já cantei horrores. Falo aqui como jornalista, apuro para vocês as informações, dou a minha opinião sobre o que está acontecendo, mas eu fico chocada assim como você. Acredito que esteja. Você que está aqui na live, olha e diz assim, pô, o cara precisava disso? Será que ele está realmente envolvido nisso? Bom, a polícia não manda, não distribui mandado de prisão preventiva à toa. Então, é porque o negócio é muito sério mesmo. Inclusive, ele tem aí o passaporte e o porte de armas é...